E aí pessoal, tudo bem? Vamos para um novo review agora de um helicóptero que eu comprei na Geo Extreme. E pode ligar os motores aí com o piloto. Bom, o que vocês estão vendo, eu estou em um campo especial para provas. É o primeiro campeonato de helicóptero indoor. E é isso aí, acabou.